Música 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 Se eu uso óculos no chão então nem vai dar Posso te dar como um morcego não dá pra me pegar Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais mil hertz no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a guitarra Quero ver subir, quero ver subir, quero ver subir onde eu subi Música A CIDADE NO BRASIL